olá pessoal tudo bom com vocês mais uma vez aqui maurício franco garimpo colecionadores de pedras eco traço stone como vão vocês garimpeiros colecionadores amando reinos minerais curiosos essa que é a conclusão das pedras que eu lapidei tá que eu poli essa de cá é a primeira tá daquela sequência vocês viram quanta perda de material dá e tem outro detalhe isso aqui é uma água marinha certo é um é um berilo na realidade né e é uma é uma pedra que ela trinca muito tanto é que uma das pedras que eu coloquei para lapidar para polir ela foi se desfazendo e desfazendo não teve condição de polir tá então só precisa ter uma uma noção um outro detalhe que eu percebi que é muito importante também é a questão da velocidade a rotação pra pra mexer com as pedras é fundamental gente eu tinha um lapidador que lapidava pedra pra mim ea velocidade dele era constante aí que eu descobri porque que ele perdia tantas pedras a que eu mandava lá pegar tantas águas marinhas era perdidas né e o detalhe é isso daí é a velocidade que você utiliza para fazer o polimento tá então duas coisas são fundamentais que é o grânulos que vai dar o brilho né ea velocidade que vai prevenir a não a não ter grandes impactos a pedra na hora de polimento até o ponto de quebrá-las né ok então essa de cá é a primeira pedra é um berilo né espero que tenha dando tá dando bem pra vocês verem aí a segunda é essa pedra aqui tá isso daqui é um berilo é uma água marinha olho de gato tá tirei toda a impureza dela se dá pra vocês verem o brilho ver se eu consigo colocar mais uma não sei se dá pra vocês tá tendo vendo o reflexo o brilho que tem né então é uma pedra para lapidar lá essa de cá já tá tirado tudo que não pressa dela tá e é uma pedra linda 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 uma tonalidade bem bem azul né e fiquei muito contente com o resultado que eu tive dela não esperava que eu ia ter esse resultado tá ok então essa pedra aqui é uma pedra muito especial né aí a terceira pedra foi a que quebrou tá foi moindo era um berilo esverdeado moio tá depois vem essa pedra aqui que na realidade ela era maior aqui ela quebrou eu precisei diminui lá né então ficou um cabochão aí forma de gota interessante porém poderia ficar melhor tá o polimento não foi totalmente satisfeito satisfatório valeu a pena experiência a gente vai usando materiais e vai experimentando mas não foi totalmente satisfatório essa de cá também era uma ponta bem maior tá quebrou a ponta precisei fazer aqui um cabochão oval né então ficou um cabochão oval mais clara né e mas ainda falta eu tenho mais uma uma outra um outro disco lá acho que há 60 mil grânulos o grânulos é 60 mil bem pequenininho então quer dizer eu acredito que vai dar para dar um trabalho ainda nessas peças aqui para dar mais brilho tá queria estar utilizando a passe mas ainda não chegou né num veio tão vamos aguardar aí E depois, foi esse daqui, ó, essa que vocês chegaram a ver, ó que lindo que ficou, ó. Essa de cá é uma cornalina bem clarinha, né? Vocês estão vendo, ó, bem clarinha mesmo. E ficou assim, ó. Muito show, gostei de ter feito esse cabochão oval, né? Oval no arredondo, desculpa. Tem um vídeo que eu postei aí que era pedra redonda, eu tinha falado, na realidade era pedras ovais, tá? Depois veio esses cristais, ó, que na realidade eu só finalizei eles, olha a diferença. Vocês tem eles aí como eles eram brutos, né? Como ele era natural. Mas olha como ficou bem mais interessante a pedra, né? Fiz ela biterminada, né? Que eu gosto muito de pedra biterminada. E esse aqui é o outro cristal, né? Vamos colocar aqui atrás. Esse aqui é o outro cristal, que eu fiz a mesma coisa. Daí, tem essa cornalina, que ficou um espetáculo. Essa ágata rendada. Essa pedra aqui, que ela é vários grano, várias pedras, né? Ligada com calcedônia, né? Ficou... gostei também. E essa de cá, que eu já tinha feito uma, que eu falei que parece um ciclope, né? Fiz mais uma aqui, ó. Muito linda fica a pedra. E vocês vão ter a oportunidade de ver melhor, tá ok? Espero que tenham gostado. Então, as dificuldades que eu vi foi essa daí, que é a... A pedra tem que ter a questão de você estar se preocupando com a velocidade e a rotação, né? E os materiais de polimento. E como diminui, que vocês pegarem pelos vídeos aí, o total dessas pedras e como tem. Isso aqui, ainda que é feita, um polimento, uma lapidação livre, né? Se fosse uma lapidação que era calibrada, a perda é maior, tá? Então, eu espero que vocês sempre saibam disso. Da perda que tem o material, ok? Mas vale a pena, cada vez mais as peças estão saindo melhores. Um grande abraço a todos e até a próxima.